Perfuma do Coré do Mar Hoje eu vi, hoje eu vi Adeus amores Vem, teu nome e a veja Sentir, o bonde das flores Perfuma do Coré do Mar Na beira da praia, na beira da praia São tantas prendas, a rarne e o canto E as oferendas, tem poesia Com a palazinha da carência Choquei ao ar, choquei ao ar Todas as palavras me fazem retornar Encontrando os meus olhos E vejo recair no ar Na beira da praia, na beira da praia São tantas prendas, a rarne e o canto E as oferendas, tem poesia Com a palazinha da carência Choquei ao ar, choquei ao ar Todas as palavras me fazem retornar Encontrando os meus olhos E vejo recaindo Hoje eu vou, hoje eu vou Pra teus amores Vem, teu nome e a veja Sentir, o bonde das flores Perfuma do Coré do Mar Hoje eu vou, hoje eu vou Pra teus amores Vem, teu nome e a veja Sentir, o bonde das flores Vem, eu vou Mas os olhos estão lá Na beira da praia Na beira da praia São tantas prendas, a rarne e o soltar E as oferendas, tem poesia Com a palazinha da carência E as forneada Soquei ao mar Soquei ao ar Todas as palavras me fazem retornar Encontrando os meus olhos Me vejo recaindo no ar Na beira da praia Na beira da praia São tantas prendas A nenhum canto E as ofertas têm poesia Formas vazias a carencear Joguei ao ar, joguei ao ar Todas as palavras me fazem retornar Enquanto os meus olhos Me vejo rebaí com barrojo Flore, looki ao ar Vejo, vaisi ao ar O ar Coop! 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 Coop!